Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro e depois do ultrapassado a má exibição europeia, o nosso foco já está no campeonato. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é pessoal, no Benfica não esquecemos a má noite que tivemos na Europa. No entanto, há um jogo importantíssimo para o campeonato e há que prepará-lo. Como tal, há que pôr mãos à obra. Vamos começar então por ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Coroa de Diomande. Sturnegras 1, Sporting 2. O central acabou com a maldição e deu a primeira vitória aos Leões na Áustria. Guiocaras iniciou a revir a volta no marcador. Ruben Amorim diz ainda, mostramos que qualquer um pode ir para o banco. E aqui está, tudo continua assim de rosas para o Sporting. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Ivan Jaime sem falsas modéstias. O espanhol assume-se como um jogador único e diz, sou especial na forma como trato a bola. Já Pinta Costa diz, campanha para nos abater não é séria. Já no Braga, Mateus é alicerce no objetivo do título. Tormena sublime esforço de assado para manter líder do balneário. O guardião espera a chamada de Roberto Martínez. E nas contas 2022-2023, com um lucro de 20 milhões de euros. E agora sim, o destaque para o nosso Benfica. Trubim tem frieza para aprender com os erros. Quem o diz é Fernando Valente, que trabalhou com o ucraniano no sub-19 do Shakhtar. O guarda-redes admite experiência dolorosa frente ao Salzburgo. E é assim, para quem não teve a oportunidade de ver, já fiz ontem um vídeo de rescaldo da partida frente ao Salzburgo. Onde não fizemos a nossa melhor exibição e onde houve erros quer dos jogadores, quer do nosso técnico. Mas como disse no início deste vídeo, há que seguir em frente, pois são erros que podem acontecer a qualquer clube. E nós benfiquistas, nós adeptos, temos de estar lá para apoiar o Benfica, não só nas vitórias, como também nas derrotas. Vamos ver então o que é que diz o Jornal da Capital e começamos, como sempre, com o Jornal O Record. Guiomande, avançado e central, dão a primeira vitória do Leão na Áustria. Sturmgaz 1, Sporting 2. E Amorim diz quebramos o enguiço. Guiokre diz, fico cansado, mas tenho de correr. E Guiomande, estou a viver um sonho. Controlo em jogo com o Benfica. Cavinata, Cusa Doping e rescinde contrato. E isso sim era uma notícia que eu não estava a par. Por isso também não vou comentar, pois não sei exatamente o que é que ocorreu. Ainda aqui, Atalanta 2, raca o zero as outras duas equipas do grupo do Sporting. No Sporting Braga, com receita recorde de 78 milhões de euros, Sade dá lucro de 20 milhões. E no Futebol Clube do Porto, Ivan Jaime diz que é um jogador único. E Pinto da Costa, muito crítico, diz, referem-se a nós como selvagens. Oh Jorge Nuno, porque é que tu achas que as pessoas referem-se aos jogadores e aos dirigentes do Futebol Clube do Porto como selvagens? Achas que vos têm mania? Ou será que o vosso comportamento não é assim tão exemplar como tu preconizas? Embora tu não saias do comportamento selvagem, não és propriamente o dirigente mais saudoso, o dirigente mais assertivo. No entanto, não passas os limites. Já os teus outros dirigentes e muitos dos teus jogadores passam os limites daquilo que é aceitável. Por isso, não te podes queixar quando as críticas aparecem, quer do lado do Futebol Clube do Porto, quer do lado de, como tu dizes, os Lampiões ou os Lagartos. Nós não somos Lampiões, eles não são Lagartos, é o Benfica e é o Sporting. E tu devia começar na cordialidade no futebol português, mas infelizmente esse não é o cenário que vivemos há muitos, muitos anos. Provavelmente desde que tu começaste a presidência. Mas vamos ver então o destaque ao nosso Benfica, pois é isso que nos interessa. Trubim tranquilo e confiante. Guarda-redes ultrapassou a mais bição. Quem trabalhou com ele no Shakhtar foi José Boto e pede paciência. Diz o mesmo, é dos melhores do mundo. E ainda Musa, apto para Portimão. Ora, e isto nem sequer é uma notícia, pois existe uma entrevista online feita pelo Benfica Independente, que aconselho todos vocês a ver, com José Boto, onde o mesmo já refere assim as qualidades de Trubim. É assim, vamos ver então o que é que diz o Jornal da Bola e o mesmo diz-nos que... A primeira valsa. Leão nunca tinha vencido na Áustria. Ruben Amorim diz que foi bom quebrar o enguiço. Sturnegras 1, Sporting 2. Revir a volta operada por Diomande e Guiokeres, que marcaram assim pelo segundo jogo consecutivo. Já a Atalança venceu o Rakoff por 2 a 0, no outro encontro do Grupo D. Ora, aqui está o Sporting a começar com um cenário bastante favorável na Liga Europa. E convém ressalvar a Liga Europa, pois os adversários do Sporting não têm a qualidade dos adversários do Benfica ou do Porto, ou do Braga, pois quem joga a Liga Europa sabe perfeitamente que é o segundo escalão europeu. Ainda aqui na Liga das Nações, França-Portugal, hoje às 8h10 da noite. A nova aventura das navegadoras. Ainda aqui na nossa Liga, nos bastidores da Comissão de Estrutores, Presidente Sandro Oliveira e Silva em entrevista em A Bola. E no Futebol Clube do Porto, métodos utilizados para nos tentar abater não são sérios. Quem o diz é Pinto da Costa no editorial da revista Dragões. Uma vez mais, Jorge Nuno, se alguém não é sério, é o teu clube e a forma como mesmo haja no Campeonato Nacional. Mas isso dava aqui pano para mangas e para falar mais de uma hora. E não é isso que vamos fazer. Vamos sim ver o destaque do nosso Benfica. Vamos chegar muito longe. Quem o diz é Di Maria. Está a referência às Champions e Musa apto para Portimão. Isto sim que são boas notícias. Pois com Musa disponível, Berna e Juracek e Guedes, o Benfica tem assim todos os jogadores disponíveis para a partida de Portimão. Não quer dizer que todos tenham os melhores índices físicos, mas sim que o Benfica encontra-se apto para disputar mais uma partida do Campeonato. É assim que está feito então a revista da prensa desportiva nacional. E o grande destaque do nosso Benfica vai assim para a preparação do jogo, como eu disse, de Portimão. É bastante importante que entremos forte nesse jogo e que conseguimos rapidamente resolver o resultado. Pois não convém deixar para o fim, já sabemos que a equipa do Algarve vai nos dificultar bastante esse jogo, por motivos óbvios. É assim, ainda antes me despedi, que gostava de relembrar com as sexta-feira e como tal vai sair um café no terceiro anel. Mais uma agradável conversa com um grande benfiquista. Irá sair mais logo à tarde, como sempre. Está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes por cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica! Viva o Benfica!